salve galera do youtube vou regravar mais um vídeo aqui pra mostrar pra vocês como fazer sempre quatro estrelas nas missões de contra o tempo então galera vou falar pra vocês logo aqui vou logo avisar esse vídeo não foi o que gravei esse vídeo foi um amigo meu que gravou o lucas sousa pois meu jogo tá meio travando meu celular tá muito bugado então eu não tô tendo condição de gravar vídeos agora então eu pedi pra o lucas sousa gravar pra mim então mandar logo um salve aí pra o lucas sousa muito obrigado lucas então vamos lá contra o tempo ali passe por todos os pontos marcados no deserto de las vegas antes que o tempo acabe então vamos lá galera escolha o veículo desejado e toque para iniciar aí vocês usa essa moto aí h xr rale a melhor moto é aquela h xr galera se você tiver pode usar o nível 3 a imagem está um meio ruim galera porque é é um vídeo é gravado e ele gravou no mob zem o mob zem o mob zem não é um aplicativo muito de qualidade galera pra gravar sempre o gravo no screen game mas eu creio que dá pra vocês é dá pra entender aí seguir aí o percurso certinho aí basta você seguir aí onde ele tá indo aí aí galera uma dica que eu vou dar para vocês vocês ativos sobre rodas porque se você já ativar o sobre rodas quando você bater aqui não vai diminuir aqueles cinco segundos que diminui quando você bate em algum obstáculo então é uma idéia boa vocês não se esqueça de ativar o sobre rodas e aí ele deu uma atrapalhada ali mas pegou a reta de novo aí galera tô colocando esse vídeo aqui só por enquanto depois que eu conseguir lá no meu eu vou colocar aí com imagem é hd aí pra vocês 720 pixels por 1080 aqui tá muito embaçado aqui tá muito embaçado mas dá pra vocês é prestar atenção num percurso aí na trajetória aí do cara aí essa aqui é uma das missões que os caras mais pede aí pra colocar porra ele colocou a missão de rali aí no canal para nós ver como pegar quatro estrelas aí galera eu creio que se vocês ver atentamente aí esse percurso aí dá para vocês pegar as quatro estrelas olha aí ó é vai precisar daqueles sobre rodas quando chega aqui porque se você não tiver usado sobre rodas vai diminuir sempre eu não sei se é 5 segundos é 10 mas diminui um pouco aí quando vocês batem nesses obstáculos e aí cai um pouco aí mas tem 15 segundos para voltar para moto e já tá na moto de novo o ideal é o tempo limitado aí para você chegar lá para conseguir quatro estrelas é dois minutos e vinte e cinco segundos não dois minutos e vinte e cinco segundos é para completar três estrelas quando o começo começa completar três que ele vamos ver quais são quais são para completar as quatro e é dois e trinta e cinco galera para completar as quatro estrelas e agora basta só manter não deixar esse número cair muito o que já tá já nem dois e quarenta e oito basta ter cuidado aí para manter esse cronômetro aí quando eu faço a missão quando eu passo aí eu fico com medo danado de cair na água então é isso aí galera terminou a missão quatro estrelas aí como você vai ver no final com sucesso aí e espero ter ajudado então